Comprar é uma delícia, mas seja racional. Pergunte preço, peça desconto, negocie e não sinta vergonha. É o máximo a gente negociar. Agora, na hora de pagar, não puxe o seu cartão como se estivesse estendendo um tapete vermelho e acendendo os holofotes. Cartão de crédito é importante, mas você não compra com o cartão, você compra com a cabeça.